E o SBT Interior continua trazendo muito entretenimento e diversão aqui pra nossa região. E olha, eu tenho uma novidade muito especial. Agora em outubro, mês das crianças, a gente vai receber aqui em Rio Preto o Fenômeno Mirim Amaísa. Ela vai fazer um show muito especial pra todas as famílias aqui da região. Olha, pode ir a criança, o vovô, a vovó, o papai, os jovens, a titia, pra levar todo mundo, porque vai ser um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte. Será dia 16 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping. Quer fazer parte desse momento especial? É só você retirar os ingressos no Shopping Cidade Norte. Endereço e site aparecendo aqui na tela. E olha, aí é só aguardar o dia. O valor será apenas R$ 15,00. Então, ó, baratinho, hein? Então será um grande presente de dia das crianças. Garanta o seu ingresso antes que acabe. Eu estarei lá com toda a turma e espero que você também esteja. Um pocket show da Maísa em Rio Preto com a realização do SBT Interior e também do Shopping Cidade Norte. Então a criançada vai se divertir muito. Aproveita!